Uma cultura viva foi o tema da Cimeira Cultural de Abu Dhabi deste ano, reunindo líderes em arte, património, museus e tecnologia, bem como decisores políticos globais, para examinar as formas pelas quais a cultura pode transformar sociedades e comunidades. O que devemos fazer para usar a cultura, para curar as nossas nações, as nossas sociedades e para nos reunirmos novamente como uma família global? Alguns dos temas notáveis da Cimeira incluíram a ideia de olhar para trás para dar sentido ao presente, capacitando novas vozes, responsabilidade social e diversidade. Queremos ser capazes de garantir que os desfavorecidos têm uma palavra igual na cultura, que também são considerados. Queremos ter a certeza que a cultura também é estável, especialmente durante as crises, seja guerra ou pandemias, que seja salvaguardada. Uma gama diversificada de tópicos incluiu o Afeganistão, através de uma lente cultural, o futuro do desenho da África Oriental e mesmo a filosofia criativa da primeira artista humanoide do mundo. Ela é cultural, mas é tão sintomática de tantos aspectos de diferentes culturas. não é apenas pioneira da tecnologia ocidental. As tecnologias do Médio Oriente como pioneiras também são importantes. Há outras partes do mundo onde o impacto do choque dos efeitos da inteligência artificial e desse tipo de tecnologia será profundo. Portanto, é um brilhante microcosmos de algo que realmente deveria e precisa ser propriedade de todos nós. Os participantes desfrutaram de uma série de espetáculos, enquanto discussões cinematográficas aprofundadas variavam desde o turismo cinematográfico e o efeito da produção criativa até a realização de sucessos de bilheteira. Penso que a Abu Dhabi Film Commission desempenha um papel importante na expressão da cultura da Abu Dhabi, particularmente quando atraímos um projeto, seja ele uma longa metragem, uma série de televisão, até mesmo um vídeo musical que se passa aqui em Abu Dhabi. Porque é uma forma de divulgar uma parte dos Emirados Árabes Unidos, que pode não ser conhecida, pode ser a arquitetura moderna, a cozinha, pode ser a ética e os valores, pode ser o estilo de vida. Agora que as pressões da Covid-19 abrandaram, as conversas de alguns dos mais talentosos criativos internacionais ao longo dos últimos três dias de Cimeira foram essenciais para iluminar a cultura e a promessa social que o futuro reserva. Música Música